É isso? Eu tô aqui que nem coentro, só no mói Vamos lá, qual é o seu amostridão do Pai? Trago uma bebida quente, uma samba já gelada Meu cavalo já chegou, vou morrer na vaquijada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, o garçom não quero demorar Trago uma bebida quente, uma samba já gelada Meu cavalo já chegou, vou morrer na vaquijada Tô uma manha bonita, que sabor é só porroga Pra não ser caraca, pra não é que eu sou Logo eu sou vinha depressa, tô morrendo de vontade Trago logo a cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir Vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir Respeita seu Luiz Gonzaga, o rei do Baião menino E todo o tempo entando, vai pra minha poupa E pra dançar com o bebezinho da sala de recorre E todo tempo vou dançar com o bebêzinho numa sala de rebol E todo tempo eu quero ver na minha boca E vou dançar com o bebêzinho numa sala de rebol E todo tempo eu quero dançar com o bebêzinho numa sala de rebol E quando eu vou, eu tô tocando, tá gemendo, vou dançando E vou dizendo que eu sofri pela sorte E ninguém nota que eu estou de conversando Nosso amor vai aumentando pra que a coisa vá melhor E quando eu quero ver na minha boca E o bebêzinho numa sala de rebol Quero ter plantado é pra mim, eu vou Pra dançar com o regrezinho numa sala de rebobo Respeita São Luiz Gonzaga 3 de junho é o mês da gente viajar por esse país Viajar por esse Nordeste pra mostrar as coisas boas que o Nordeste tem Eu quero desejar boas-vindas a cada cidadão dos estados vizinhos Todo cidadão que vier aqui pra essa festa do Nismo do Nordeste Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a todos Minha vida é da hora por esse país, pra esse dia descansar feliz Guardando as recordações das pernas onde passei Andando pelos setores e dos amigos que lhe deixei Chuva, sol, poeira e calvão Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade, sigo o roteiro, mais uma estação Pelo me diz Teu abraço gostoso, passeado com o céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viável, que vai buscar Não tem querer, não dá prazer Mesmo quem tem dó de mim Eu não posso passar Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Vocês aí arrasaram no nosso último arraiá deste mês. Foi histórico, viu? Foi histórico. Ah, você é. Ano que vem tem mais. Você passou desse mês. É verdade. Daqui a meia hora, o conteúdo completo. Esse momento super bacana vai estar lá no Portal T5 pra você curtir com a gente. Aproveite bem o seu fim de semana. Juízo! Até segunda, né? Mas agora eu vou mais de música mesmo. Vamos pegar mais uma? Ah, é Aldo pra você. Tchau, tchau. Amanhã tem festa na roça. Se a mulher descobrir que põe tanto a mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuida a mulher. Se a mulher descobrir que põe tanto a mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor escondido é um ponto mais coisa. Um ponto mais divertido, faz amor, faz acrescento. Acaba ficando cheirinho, descanado e mentido. Se inscreva no canal.